E Teresina ganhou reforços aí no motopatrulhamento e o Doni Silva tem mais detalhes, quem se para para gerar é o Rafael. A Polícia Militar do Piauí apresentou na manhã desta segunda-feira no centro da capital piauiense um reforço em motopatrulhamento que fará parte da Operação Saturação, que será empregada nas mais diferentes regiões da capital e com possibilidade de expansão ao restante do Estado. Vamos saber mais da dinâmica desta operação com o comandante do Metropolitano 2, Coronel Menezes. Imaginamos e pensamos e vendo a necessidade, o clamor da população por um tipo de policiamento, uma modalidade de policiamento mais rápida e eficaz, nós criamos esse grupo dentro do Comando Metropolitano 2, que pega toda a área da Zona Sul, vai até Curralinho, e desenvolvemos aí uma parceria entre as unidades. As unidades trabalhavam de forma isolada nesse combate, nessa modalidade de policiamento e hoje eles passam a trabalhar de forma associada. Então, essas motos vão ser empregadas em regime de rodízio nas unidades que fazem parte do CPM2, que é 1º, 6º, 9º, 17º, Codã e Promorá, onde nós faremos esse policiamento, fazendo essa parte de rondas ostensivas e a parte de saturação, dando ênfase aos locais onde a gente tem maiores índices de criminalidade, que vai ficar esse planejamento à carga do comandante do batalhão, que dirá qual a área da sua unidade que precisa desse tipo de policiamento, horário que é mais eficaz, para que a gente possa empregá-lo. Isso é um projeto piloto que a gente está fazendo com os nossos próprios meios, nós tínhamos as motos, tínhamos os policiais qualificados e estamos fazendo o quê? Só uma união de forças, né? Quer dizer, os batalhões se uniram em prol da segurança pública da Zona Sul. E a gente espera que isso evolua, que essa ideia seja melhorada e traga esse acesso à motocicleta, a toda o Piauí, Teresina, como forma piloto, né?